É uma canção que... É a música dos apaixonados É tão apaixonado Só tem que lembrar o nome da música Por lembrar Quem sou eu Quando eu perderei Os esforços e os sorrisos Se eu já me posso sustentar Os sonhos dela Mentira, mulher Se nada tem de cada um Olha o que tem Quem sou eu Mas vou colocar a solidão naquela rua Se hoje diz que sou matrínseco Quando brigando Quando brigando Diz que é a filha Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível que eu não tenha Arrependida Me pedindo Por a vida Quem sou eu Coraço focar a solidão daquela boca Sente e diz que a matriz foi doido Quando brilhamos diz que é a matriz e a mão Afinal, se amar demais passou a ser o meu refeito É bem possível que eu não tenha mais direito De ser matriz ou ter sua mente a mão pra mim Afinal, porque a presa consegui me desprezando Se a sua sina sempre é voltar chorando Arrependida, me pedindo pra ficar Obrigado, obrigado Sei que é bom ter família e ter amigo, tá vendo? Amigo bate bola de qualquer maneira Assim que eu gosto de ver